Bom dia queridos amigos, eu sou a soprano Patrícia Morangini, italo-brasileira. Eu queria convidar todos os cantores que querem desenvolver a técnica vocal italiana no workshop que eu vou ter no Zoom pela Virtuose, do dia 30 e 31 deste mês, outubro, das 10h às 12h da manhã. E todos os detalhes você vai ver na página da Virtuose, que é www.virtuose.mus.br E eu vou falar sobre a música de verde, a técnica vocal sobre verde, Puccini e também o verismo. Se vocês são interessados, podem escrever e vai ser uma ótima oportunidade.